Olá, sou o Paulo Bogossian, sou mestre em moedas digitais e também estou à frente da área cripto do TC. Hoje a gente vai falar sobre a narrativa ambiental que paira sobre a mineração de Bitcoin. Com frequência, a gente tem se deparado com artigos criticando o alto consumo de energia na mineração de Bitcoin. Alguns chegam a falar que o Bitcoin consome o equivalente a uma Argentina ou uma Suíça no quesito energético. As estimativas acerca do consumo energético do Bitcoin variam entre 50 e 250 TWh, ou seja, um range bem alto aí. Mas a fonte mais utilizada é a Cambridge Analytics, que estima em 111 TWh o consumo energético do Bitcoin. Bom, antes da gente entrar na discussão, é importante pontuar que aqueles que entendem que o Bitcoin não tem valor, jamais vão entender o consumo energético da sua rede. Para essas pessoas, qualquer gasto de energia com alguma coisa que eles consideram inútil é desnecessário. Agora, se você entende que o Bitcoin é de fato uma importante reserva de valor em um sistema de compensação mundial, aí cabe a discussão acerca da energia gasta na mineração de Bitcoin. Bom, quando a gente fala sobre o consumo energético do Bitcoin, é importante entender que o Bitcoin não é um rival do nosso consumo energético enquanto sociedade. Isso porque, enquanto as sociedades requerem energia em grandes polos geográficos, o Bitcoin é neutro na questão localidade ou geografia. A mineração do Bitcoin pode ser feita em qualquer lugar do mundo, desde que a energia seja barata. É justamente por essa razão que a China foi um dos grandes polos de mineração do Bitcoin. Tem diversas províncias no interior da China com um grande excedente energético. Nesses locais, os mineradores de Bitcoin conseguiam pagar custos baixíssimos e consumir energia que seria outrora desperdiçada. Porque lá, em vários locais, não tinha as linhas de transmissão de alta voltagem capazes de levar essa energia para os grandes polos. Outro ponto importante é que as fontes mais baratas de energia são hídrica, solar, eólica. E essas fontes são também as mais limpas fontes de energia. Para você ter uma mineradora competitiva, você precisa de resfriamento, de lugares frios, que você gaste menos com resfriamento, e com energia barata, ou seja, fontes limpas de energia. Então, buscando responder às críticas envolvendo a narrativa ambientalista acerca da mineração de bitcoins, um grupo de mineradores resolveu se unir para criar um conselho público chamado de Bitcoin Mining Council, que atualmente equivale a 32% do poder de mineração da rede, ou seja, esse grupo aí que compõe o conselho equivale a um terço dos mineradores de bitcoin. E eles divulgam abertamente os dados operacionais. Através desses dados, a gente conseguiu identificar que 68% dos participantes do conselho utilizam a energia renovável, ou seja, um percentual muito mais limpo do que no mix energético mundial. Claro, tem um viés aí, porque os participantes desse grupo têm o objetivo justamente de sinalizar que a matriz energética do bitcoin é limpa, ou eficiente, mas se a gente fizer uma estimativa de toda a rede, utilizando esse percentual que a gente já conhece há cerca de um terço dos players, a gente consegue chegar a percentuais que oscilam, dependendo da metodologia utilizada, entre 45% e 56% de energia limpa em toda a rede, bem acima da média mundial. Aliás, quando Elon Musk anunciou que ele iria parar de aceitar bitcoin nas vendas de carro Tesla, ele mencionou especificamente que esperava que ao menos 50% da rede utilizasse energias renováveis. Tem quem diga aí que com a reorganização dos mineradores, que tiveram que sair da China porque a China baniu a mineração de bitcoin, e também com essas estimativas novas aí do Bitcoin Mining Council, a gente já pode afirmar que de fato o bitcoin atende a essa condição da Tesla. Então assim, acorda Elon Musk. Bom, no final de tudo, a gente precisa entender que sim, é verdade que o bitcoin consome uma alta quantidade de energia, porque esse dispêndio de trabalho que de fato garante a segurança do sistema. Mas isso está longe de colocar o bitcoin como um vilão para o meio ambiente e para a eficiência energética dos países. Legal? Gostou do vídeo de hoje? Deixe o seu like aqui e para ficar por dentro de todos os conteúdos que o TC produz sobre criptomoedas, baixe o app do TC. Obrigado e até a próxima.